Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui novamente, sou o professor de língua portuguesa e redação, idealizador do canal Professor Cacildo Souza, que aborda conteúdos gratuitos e de qualidade para concursos, exames e outras seleções. Também abordamos editais para ingresso ao ensino superior e de concursos públicos. Estamos aqui para resolver mais uma questão da Banca FGV em preparação ao concurso para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E novamente uma questão de pontuação, o nosso vídeo tinha sido sobre uma questão de pontuação e este também será. De vez em quando você vai encontrar algumas questões de gramática em se tratando da FGV. Então vamos automaticamente fazer essa correção e vocês vão ver aí. Quem integrava a expedição de Carrasco, texto 2, é uma oração adjetiva explicativa e é precedida por vírgula. Se as orações adjetivas são explicativas, é uma das condições serem marcadas por vírgula. E aí você tem, continuando o raciocínio, a oração abaixo que não deveria ser precedida por vírgula por ser restritiva é. Então aqui ele já explica. oração adjetiva explicativa você tem vírgula, é marcada por vírgula. oração adjetiva restritiva, são orações subordinadas, você tem ausência de vírgula. Mas não é só isso. A oração restritiva, como o próprio nome já diz, limita, restringe, enquanto que a oração explicativa, ela generaliza e explica. Então vamos lá. Letra A. Cabral que descobriu o Brasil era fidalgo português. Se você olhar, eu posso colocar travessões aqui. Cabral, o qual descobriu o Brasil? Cabral aqui é só um. Então não tem como restringir. Não existe um Cabral que descobriu o Brasil e outro que não descobriu. Por isso que não pode ser restritivo. é oração explicativa porque Cabral está em sentido geral e está sendo explicado aqui. Aqui é a explicação para Cabral. Na letra B. O romance que é de boa qualidade é de autor jovem. Mesma coisa. Estou falando de um romance. Não estou falando de outros romances. Este romance ao qual me refiro, o qual é de boa qualidade, é de autor jovem. Então é explicação também. É para marcar a alternativa que não deve ser precedida de vírgula por ser restritivo. Nos dois casos aqui, nós temos explicação. Letra C. Esse é o candidato que foi eleito para presidente. Aí aqui você já percebe. Este é o candidato. Aqui tem que ser direto. Este é o candidato que foi eleito para presidente. Ele não é outro candidato. Eu estou restringindo porque existem outros candidatos. Eu apenas estou marcando aqui o candidato que foi eleito para presidente. Não qualquer outro candidato. Então aqui há uma restrição. Se há uma restrição, o que é que nós temos? A ausência de vírgula e, portanto, a letra C deveria estar sem vírgula. É a resposta a esta questão. Então veja que é uma questão que envolve emprego da vírgula, mas envolve também o conhecimento às orações subordinadas adjetivas, tanto a restritiva quanto a explicativa, porque uma é diferente da outra. A ausência de vírgula em uma é a presença da vírgula na outra. Então a letra C já é a resposta. E por que não é a D nem a E? Na D diz assim, a língua portuguesa que provém do latim é musical. Então só existe uma língua portuguesa. Aqui é a explicação. Se eu coloco sem vírgula, dá a entender que há uma língua portuguesa que provém do latim e outra que não vem. Então fica sem lógica. A data do descobrimento, a qual é incerta, foi confirmada. Então, aí, você, para resolver essa questão, teria que ter conhecimento de oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva, mas também sobre o emprego da vírgula com as orações subordinadas adjetivas. Mais uma questão resolvida. Nós esperamos que vocês tenham captado o esclarecimento e que vocês, aí com o link da descrição, atinjam a série completa sobre a FGV, essa série em que eu resolvo todo dia uma questão para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Hashtag rumo aos 12k, compartilhe, indique, inscreva-se e todos fiquem bem. Muitíssimo obrigado e até a próxima.